Capim do Vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que pontelos como a areia do mar Mangas do Pará, Pitomberas da Borborema Ema gemeu no topo da Jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jare não é Deus, mas acho que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de foda, eu capim Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que pontelos como a areia do mar Mangas do Pará, Pitomberas da Borborema Ema gemeu no topo da Jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jare não é Deus, mas acho que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de foda, eu capim Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Tchau